Ranger Tenebrosa Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Até o sol raiar Gata me liga mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular E hoje vai rolar o MC Rony pode crer MC Rony pode crer Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição E hoje vai rolar Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar O che-chere-ne-che-chere-ne-che-chere-ne-che-chere-ne-che-che-che-che-che-che-che-che MC Rony pode crer MC Rony pode crer O DJ Jackson é o máximo Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar MC Rony pode crer MC Rony pode crer Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição Que hoje vai rolar, gata me nega mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me nega mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar MC Rony pode crer MC Rony pode crer MC Rony pode crer